Nesse vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver um bug ali que a gente acabou criando, não sei como, na seção de projetos. Na seção de projetos, a gente deveria ter o espaço entre os projetos e sumiu. Se liga só, olha que louco. Não sei como é que eu fiz, velho, mas eu fiz. Tá aqui, ó, tô vendo. Então a gente tem que voltar os espaços aqui. Então a gente vai ter que debugar o nosso código, debugar. É procurar erro, olhar, dar uma visualada, beleza? A gente meio que cria verbos aí, com português misturado com inglês. É, você vai ver isso com debugar, não existe essa palavra. Não existe nem português nem inglês, tá ligado? É uma mistura muito louca. Mas vamos lá, vamos fazer esse rolê. Qual que é o rolê que a gente tem que fazer aqui? É, vou ter que pegar e dar uma olhada na seção. Eu nem lembro qual que era a seção ali, né? Vamos dar um olhubizu aqui pra ver qual é essa seção. É a seção de projetos. Ela tem um componente aqui chamado Wrapper Card. Então esse Wrapper Card provavelmente é o que cuida do espaçamento, do respiro dos elementos. Então vamos dar um olhubizu pra ver o que tem nesse Wrapper Card aqui. A do nosso Wrapper Card aqui. Não tem espaçamento nenhum nesse Wrapper Card. Interessante, né? Eu acho que eu deletei, mano. Sei lá o que eu fiz. E dentro do Wrapper Card a gente tem aqui, ó, o Card Project. Vamos dar uma olhada nesse Card Project. Cadê o Card Project? Card Project aqui, ó. É, não tem mesmo assim. Então tá de boa, não tem espaço mesmo. Então a gente vai ter que aplicar aqueles espaços do lado direito e do lado esquerdo, né? Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Quanto que é de espaço aqui que a gente tem? A gente tem 156, né? Não faz muito sentido, né? Na real, eu poderia distribuir isso, né? Usando Flex, né? Eu nem precisaria usar o Wrapper Card nem nada assim, ó. Vamos dar um bizu aqui, ó. Eu acho que não preciso aplicar com margem. Acho que eu posso usar com Display Flex. Dado que o elemento é Display Flex aqui, o pai, ó. Ó lá, ele já é Flex. Ele tá com Center, né? E se a gente colocar aqui, ó, Space Around. Ó lá, Space Around, ó. Vamos de Space Around. Isso, é isso, ó. Já foi. Então a gente vem aqui, ó, no Wrapper Card, ó. E muda aqui, ó, pra Space Around. Beleza? Aí, pronto, ó. Tá resolvido. Tá bonito, tá elegante. Tá bem tranquilo. Nem foi difícil resolver esse bug, vai. Lembra lá. Ó, se você não sabe como funciona o Display Flex, CSS Tricks Flex Box, no DuckDuckGo, no Google, no Yahoo, no Bing, aonde você quiser. Sempre dá uma olhada nesse rolê aqui, ó. O que a gente fez ali foi o Justify Content, ó. Aí tem cada uma das propriedades e comportamento aqui, ó. Pra você perceber o que tá acontecendo. É alinhado pra esquerda, alinhado pra direita, que é o Flex End. Centralizado, beleza? Space Between. Enfim, os dois elementos são pra extremidade, o espaço entre os elementos fica iguais. Space Around, o espaço da borda é a metade do que tem no meio, tá vendo? Então aqui tem menos espaço. Space Evening, os espaços são exatamente iguais, tá vendo? Então, esse é o rolê. Então, você já sabe o que que faz. Legal? Se eu falei qualquer besteira aqui, né, na hora de me expressar, você já consegue ver aqui ou dar um bisu. Então sempre olha esse tipo de conteúdo. Você tem que se aprender a se virar, estudar, procurar. E lembra, se tem dúvida, não deixa de tirar suas dúvidas. Vão perguntando, beleza? Não tem problema nenhum. Show? Então, esse é o rolê, né? Não foi tão difícil a treta ali, foi bem de boa. É isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Valeu e bora pro próximo. Cola, chega!